Olá pessoal aqui em Fala André Sugai e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como que a gente cria um efeito de pintura em cima de uma imagem qualquer que a gente esteja trabalhando no Photoshop, no caso eu estou trabalhando com essa imagem aqui e se vocês quiserem utilizar a mesma imagem, o link para download dela está aí na descrição do vídeo. Afinal a imagem de vocês vai ficar dessa maneira aqui, se vocês olharem de perto, de longe parece que é a mesma imagem, as cores só ficaram saturadas, mas se você olhar de perto vocês vão ver que vão encontrar vários detalhes aqui, parecendo que essa imagem aqui foi desenhada e depois colorida aí digitalmente e no caso aqui a gente não fez nada, apenas alguns ajustes aí em cima da imagem e aí no final ela fica com esse aspecto aqui. É lógico que a intensidade desse efeito, o resultado final vai depender muito da imagem que vocês estejam utilizando, no caso eu estou utilizando aqui uma imagem em alta resolução e dependendo da imagem que vocês estiverem trabalhando os resultados podem ser diferentes, mas vai ser sempre esse resultado final aqui bem estilizado, bem interessante e que vale a pena aí vocês experimentarem para customizar aí o efeito e a cara aí das imagens de vocês. Esse tutorial aqui ele é baseado em cima desse tutorial aqui do Tutorials Photoshop, é um tutorial que eu acabei recuperando as imagens e como vocês sabem eu acabei perdendo todas as imagens lá do Tutorials Photoshop, então eu estou recuperando todos os tutoriais e achei interessante refazer esse tutorial aqui para mostrar para vocês como fazer essa técnica utilizando o Photoshop em português. Lá no Tutorials Photoshop estou utilizando o Photoshop em inglês, então se vocês estiverem utilizando o Photoshop em inglês dá para acompanhar por lá, o link do tutorial está aí na descrição do vídeo, mas se você estiver utilizando o Photoshop em português pode acompanhar aqui comigo nesse vídeo. Então vamos começar, vou voltar aqui para o Photoshop, vou eliminar aqui esse grupo com o efeito pronto, então estou com a imagem aberta aqui do Photoshop, vou entrar aqui no painel de camadas, se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar em janela e depois clicar em camadas. Na hora que você fizer isso vai abrir aqui o painel de camadas e aí a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar aqui um efeito de shadow e highlights, então eu vou deixar ele até aqui em destaque para a gente ver os valores que foram aplicados, é lógico que esses valores variam aí dependendo da imagem que você usa, eu vou seguir esses valores mas vocês podem mexer e aplicar outros valores também caso vocês queiram, então eu vou entrar aqui em imagem, ajustes e vou escolher a opção sombra e realces. Na hora que você fizer isso vai abrir esse painel, se ele abrir menor, ou seja, se ele abrir dessa maneira aqui é só você clicar aqui em mostrar mais opções que ele vai abrir o painel inteiro para você. então vamos lá, 52, 73 e 5, então vou colocar aqui 52, 73, 5, 53 e 10, vou entrar aqui 53, valor 10, aqui embaixo vai ser 0, depois mais 100 e menos 16, então vou colocar aqui mais 100, vou colocar menos 16 e aí vou clicar aqui em ok. Na hora que você fizer isso Photoshop aplica aqui o efeito de shadow e highlights em cima da minha imagem, mas ela ainda continua sendo uma imagem comum e aí agora o que a gente vai fazer é duplicar essa camada aqui, a gente vai pressionar CTRL J, vai mudar o modo de mesclagem dessa camada aqui para escurecer e agora o que a gente vai fazer é entrar aqui em filtro, galeria de filtros e a gente vai escolher a opção espátula aqui dentro da pasta de artístico e aqui se vocês quiserem trabalhar visualizando os detalhes da sua imagem, você pode deixar aqui com o zoom ou você pode ir clicando aqui para deixar o zoom em 100% para você ver como sua imagem vai ficar. E aí aqui você vai utilizando os sliders aqui de tamanho do traçado, detalhes do traçado e suavidade para definir aí como seu efeito final vai ficar. E aí isso vai influenciar no seu resultado final, claro. E aqui você define como que você vai querer que sua imagem fique, se ela fique com mais cara de pintura ou deixe aí mesclado entre uma imagem que foi colorida digitalmente e uma pintura. Enfim, você pode nessa etapa aqui definir como que vai ser o seu resultado final. Naquela outra imagem que eu mostrei para vocês no começo, eu deixei ali bem realista ainda com uma cara de imagem, mas quando você chega perto, você vê que tem algumas coisinhas ali que foram pintadas digitalmente, mas na realidade a gente não fez nada, só alguns ajustes e aplicações de filtro. Com essa configuração aqui, você vê que fica uma coisa bem abstrata, então você pode ir customizando isso aqui, mudando os valores para você ver como que sua imagem vai ficar. Aqui embaixo o Photoshop faz um preview, quando esse tracinho azul chega ali no final, você consegue visualizar como que sua imagem vai ficar a partir do momento que você pressione OK. Então aqui ele já deu um pouco mais de detalhe da minha imagem, ele está trazendo um pouco mais de detalhe. Vou dar um pouco menos de zoom aqui para a gente ver, afastar um pouco mais. Aqui, com esses ajustes, ele estilizou muito mais a minha imagem, deu algumas variações de cor aqui, em cores parecidas. Vou colocar mais detalhe de traçado, diminui um pouco o tamanho do traçado, vou diminuir um pouco a suavidade também. Vou pressionar OK aqui, vamos ver como que vai ficar. Não vou aguardar ali o preview. Ele está aplicando aqui o filtro em cima da nossa imagem. E vale lembrar que é nessa etapa aqui que você vai definir como sua imagem final vai ficar. Então, nessa etapa aqui que você tem que mexer bastante aqui com esses sliders para encontrar a combinação ideal para a imagem que você estiver trabalhando. Nesse caso aqui eu só mostrei um exemplo para vocês, estou fazendo de maneira bem rápida. Mas é um efeito aí que você consegue deixar de maneira bem realista a sua imagem parecendo uma pintura. Ou, se você quiser, você deixa uma coisa bem suave também. Aqui, no resultado final, ficou bem suave, bem parecido com a primeira versão que eu mostrei para vocês. E nas partes coloridas, você vê que parece que foi colorido aí digitalmente. Então, dá essa cara aqui de uma mescla entre fotografia normal e uma pintura digital. Então, se vocês querem transformar a imagem de vocês em uma pintura digital, vale a pena testar esse efeito aqui. Essa combinação aí de recursos do Photoshop para deixar a sua imagem estilizada como essa aqui que vocês estão vendo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do efeito. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comentem aí embaixo. Se você achar que esse efeito aqui foi muito bacana, não esquece de clicar no botãozinho de valeu para ajudar nosso canal a se manter aqui no ar, trazendo novidades todos os dias para vocês. E se vocês não estiverem inscritos aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver novidade, porque aqui no canal a gente tem novidades todos os dias. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. E aí